PEC, estamos aqui novamente no jogo chamado Who's Your Dead? Quem é seu pai? Exatamente galera, louvou uma nova atualização agora, galera, que tem mais coisas que a gente pode fazer E pra quem não sabe, como que funciona quem é seu papai? Galera, quem é seu papai é um jogo que se consiste na seguinte coisa Eu sou o pai no caso e o PEC é o bebê e o bebê tem que achar um jeito de morrer e eu tenho que impedir que ele morra, galera É como se fosse a vida real E aqui tá o quarto do bebê A real é assim mesmo, né? Mas quem é você? Ah, eu tô escondido aqui nas obscuridades aqui da vida, né, galera Meu objetivo é tentar morrer e o Mac não pode deixar eu morrer Olha, então eu sou bonito PEC, PEC Vou tomar um banho Caraca, eu tenho um banheiro agora, eu não podia entrar Tomei antibiótico, bebê, tomou antibiótico Ah, não, 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 PEC, não toma essas coisas não Nossa, galera, tem um tanto de cômodo novo que a gente pode entrar agora É, então, agora tem uma... Achei, achei a fera Vem cá, vem cá, vem cá Tá na hora de tomar banho, vem cá Não, pai, não, pai, tô na hora de tomar banho, não Vem cá Vem cá, sobe aqui Sobe aqui Vem cá, menino, vem cá, me segue Vai, onde você vai me levar, hein, pai? Eu vou levar pro... Não, aqui não, aqui não pode entrar, não Eu quero achar, eu ouvi dizer que tem uma nova sala chamada garagem e a lavanderia Uma nova sala que você chama garagem O que será que é essa sala? Você tá sujo, você molhou sua fralda É porque o bebê tá mais lindo agora na atualização, ó, vem cá Sério? Entra aqui pra você tomar um banho Sério? Eita, caramba, deu uma corrida Entra aí, entra aí, tá na hora de você tomar banho Porque você tá fedendo, tá sentindo um cheiro ruim O universo tem aqui Eita, caramba Que que é isso? Você vai ficar no azul, você vai ficar no azul Eu virei uma batalha Virei uma batalha Vem cá Vem cá, vem cá agora, vem cá Eita, o Fusca aqui Não, você sai do meu Fusca, você não vai entrar do meu Fusca não Nossa, você sabe qual que é a regra do Fusca azul, né? Deixa eu dar um chute aqui Dá um soco, vou pisar no seu agora Caraca, tem gasolina que você pode, tipo, botar fogo no bebê Esse jogo não é um jogo, não é um jogo certo, né, galera? A gente tem que avisar logo de início, né? Não é uma coisa que eu tenho que fazer Eita, jogou com um gombau de tinta no meu Fusca Cadê você, Pek? Você tá com qualquer lugar Vem ver quem vai engatar a primeira desse Fusca aqui Ah, não Esse mercado tá expuso aqui, não Eu tô ligando o carburador aqui atrás, ó Eu tô ligando o carburador aqui, ó Cadê eu sei? Cadê eu sei? Tô ligando o carburador aqui, ó Eu tô te vendo, eu tô te vendo Vamos tirar o carburador Vou pegar esse carro e vou embora Entrei dentro do carro, entrei dentro do carro Eu quero entrar no carro também Eu tô puxando a frente de mão Puxa a primeira, puxa a primeira, velho Vai, 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 vai Pisa acelerou Acelerou, acelerou, vai, vai, vai Acelerou não Acelerou não Ui, dá pra ver Tu não faz um carro dirigir, você não sei dirigir carro não Acelerou, Mike, acelerou? Vai, vai, aperta o acelerador Mas eu não tenho gasolina Tá sem gasolina? Ah, tem negócio de gasolina aqui, ó Vamos pegar Olha, peraí, tu dá pra fazer uma cena de um crime aqui Muito louco, né? Onde que é o negócio do Fusca? Pra abastecer, eu não sei É atrás, na verdade, né? Ah, mas o Fusca eu acho que é diferente Eu não sei Não, então, o motor do Fusca é atrás Mas não tem buraco pra enfiar o do... Ah, não, o motor do Fusca é atrás Mas eu não sei se... Enfim, enfim Vou embora Tem que a gente ir de um carro, né? Aprei, ó, mas ó, ó, ó Aqui, ó, deixa eu ver, ó Eita! Ah, porque tem tempo, né? Ah, nem eu queria fazer Ó, eu acho que dá pra ligar o Fusca, hein? Vamos ligar o Fusca, então, galera Meu subjetivo é ligar o Fusca Agora eu tô de bebê Vamos lá tentar ligar isso É um pé que precisa dirigir carro Eu sou um Schumacher Então vai ser mais fácil Vou lá no Fusca, galera Meu objetivo é o Fuscão Fuscão Preto É, azul É, meter aquela música Fuscão Preto Você é feito de aço Deixou meu coração em pedaço E me ensinou o que é mal Já tô aqui esperando você aqui, já Já tô incubado Tô pegando atalho Tô pegando atalho Certo o Fusca aqui incubado, galera Quero ver se vocês me encontrar Fih, vou te encontrar Vou te matar aqui, ZB Ó, tem um negócio de gás Que é o crescedor Cheguei, Peck Cheguei no Fusca O que você tá fazendo aí em cima? Ué, crescendo o Fusca, né? Caramba, show aí Tô debaixo do Fusca, Peck Tô debaixo do Fusca É difícil encontrar debaixo do Fusca Não tem como Ó, galera Eu acho que não tem como ligar o Fusca É muito triste, hein? Que pena, hein? Ah, Peck Eu quero pegar esse latão de gasolina Eu quero beber esse gasolina Peck, pode beber esse gasolina Filho, bebe aí Nossa Peck, eu tô cheio de gasolina Meu corpo tá cheio de gasolina Agora eu vou acender o fogão Acende, acende Vem, 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 filho Nossa, é muito mais pai, né? Que pai, né? Filho, você tá te coberto de gasolina Vamos no fogão Pra você pegar fogo Você bebeu mesmo? Você não tá passando mal aqui Você não tá verde Fih, mas aqui tá falando Que eu tô coberto de gasolina Só falta achar um jeito de subir no fogão Quer que eu liga o fogo pra você, filho? Pode ligar Oi, tô pegando fogo Nossa Coro, eu morri muito rápido, velho Caraca Olha como você ficou Você ficou todo queimado Que feio Nossa, meu olho ficou esbugalhado Nossa, que horrível, galera Nossa, que feio Caraca, o jogo não é bom, hein? Na verdade é bom, mas ele é certo Não é certo, não? Mas e que tá? A vida é errada Nossa, eu tô com o martelo na mão Puta O quarto do bebê é legal, né? Rapaz, tá um fogo gigante Filho, vou entrar agora Vou entrar agora Ai, caramba, você boteu a porta na minha cara Filho, mas o que é isso aqui? É uma bola, velho O que é isso aqui? É uma bola Ah, isso aqui é pra negócio de tomada, né? Você coloca na frente da tomada Pra você não triscar Filho, você quer entrar de dentro, filho? É, filho? O pai, me ajuda aqui Puxa o filho não Eu ia dizer que você não vai morrer Eu vou matar você agora Você acha que eu não consigo morrer nesse jogo? Filho, filho, você não morre não Você não morre não Você morrer nesse jogo eu tô 10 reais, filho Nossa Peraí, o que que tem nessa porta aqui? Tchau, pai Tchau, pai Nossa, pra onde você foi? Segredo Ele não tá aqui Ele não tá na cozinha Acho que ele tá no banheiro Pé aqui Oi Cadê o negócio de tomada, galera? Vou tampar todas as tomadas Aí também Me escondi, me escondi Me escondi no lugar que você não vai me encontrar Você passou perto de mim, hein? Vou dizer, hein? Tá quente ou tá frio? Tá frio Eu não tô te vendo Opa, tá esquentando um pouquinho Esfriou Ah, você não cozinha, então Você não tá no lixo, né? No seu lugar de origem Não tá aqui dentro Ó, bateria Você não tá aqui dentro da gaveta Não tá no foro Cadê esse menino? Você nunca vai me encontrar Cadê esse menino? Eu tô com a faca Eu tô com a faca Ó, para, ó Você não pode matar eu, você não tem que deixar eu não morrer Tô com a faca Tá esfriando, tá esfriando Esquentou, esquentou, esquentou Esquentou Pegando fogo Esfriou Ah, galera Cadê esse... Cadê esse cara? Esquentando, pegando fogo Pegando fogo Esfriou Você tá aqui, tá pegando fogo Não, tem uma chave aqui Peguei aqui a chave do carro Eu achei a chave do carro Achou? Eu achei Olha onde eu travo Trava na banderia, ué Eu não achei você, não Cadê? Liga o carro, liga o carro, liga o carro Liga onde que é a senha? Ó O jogo, o jogo tá travando É normal o jogo travar? Não sei, eu sei que o carro tá ligado Tem barulho Peraí, peraí, peraí O meu jogo tá travando Eu vou apertar o pedal Você consegue apertar o pedal do acelerador? Tô apertando, tô apertando Ah, peraí, entendi Entra dentro do carro Entra dentro do carro Entrei Isso é pra você morrer se focado com o gás carbono produzido pelo carro Sério? Como você sabe? Acho que sim Não faz sentido Você tá perdendo vida? Não O que? O car... O Fusco explodiu, galera Caraca, que morte é essa? Caraca, galera Foi a morte mais doida do planeta Terra, galera Nossa O meu de Fusca Azul, ó Não é só soco no meio da aula, não Se alguém ver o Fusca Azul, não Tem a morte também Tem a morte, explode, galera Mas, enfim Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui de Who's Your Dead? Se você gostou, deixe seu bala no like Se inscreve no canal E até mais Falou! Uh! Uh!